Eu estou aqui na Escola SESI, na cidade de Porto Ferreira, onde eu também ministro as aulas do PROERD. E agora, eu vou conversar com o João Vítor, ele é meu aluno aqui do SESI. E nós encerramos a aula número 3, onde nós falamos sobre riscos e consequências. João Vítor, o que você entendeu, então, sobre essa aula que nós ministramos do PROERD? Ah, sim, que toda escolha tem uma consequência e também tem um risco. O risco pode ser positivo ou negativo. O positivo pode, por exemplo, escolher em uma aula de Karatê, aí isso vai trazer consequências positivas. Já o ruim, por exemplo, eu escolhi usar drogas, aí só vai trazer consequências ruins e negativas para a minha vida. Então, com essa aula número 3, você entendeu que sempre a gente, vocês, né?